Você que é mulher, que ama estar na presença de Deus, venha para o terceiro retiro UFEMADJAS, União Feminina da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul, dias 28, 29 e 30 de setembro de 2018, no hotel Vila do Farol em Bombinhas. Tema, plantando meu amor e colhendo os frutos dele, ministrando a palavra do Senhor, Alessandra Prado, serão três dias maravilhosos que você vai enriquecer a sua alma e desfrutar de momentos inesquecíveis na excelente estrutura do hotel Vila do Farol, junto ao belo mar de Bombinhas. Terceiro retiro UFEMADJAS, de 28 a 30 de setembro de 2018. Informações e reservas Graciela 47991934529. Realização Atmo Aviva Turismo.